Desdequei o meu bato, me tinha cabeça na almofada Encontrei na mesa a cola e a sangue mista E um tapote meio aberto, com as batadas feridas Tinha tudo nos confortos para um dia de direção Até vi os gritos que se secou, da jovem conceitão O namorado, um covarde, todos os dias espantava Não podendo fazer nada ação, só chorava Temia ser mãe solteira, não entregou-a à polícia Girava de boca em boca, no meu prédio era notícia A sua vida não aposa através do indivíduo Cada vez que vai à rua, pede o gênero Como é do hábito, o corpo não há para fazer Enquanto chega a casa, esconda-me a mulher O seu filho na escola, esconde-se toda a gente E questiona-se o porquê de ser devido de pai ou de mãe Ele estuda publicamente, um dia ajudar a mãe Mas parece lá em casa, ele sempre se refém O pai o ameaça às vezes, até o espanca Já levaram-no à igreja, mas isso não adianta Porque o filho é de bote, na força divina Caminha na escuridão, encontra luxo e apresenta Mas já não era bom, só foi piorando No café, bebia todas e via cabal de ano Até chegar a casa e pôr as ponsas cheias e matomas Oito tantos pontapés que o quadro deixou em Roma Contre-me-se os padrões que a sociedade ensina Basta bater uma vez e passou a ser rotina Sentido obrigatório Obrigado pessoal, sentido obrigatório Obrigado pessoal, sentido obrigatório Obrigado pessoal, sentido obrigatório